Olá pessoal, tudo bem? Saí da descarga agora. Parei aqui pra fazer um almoço, porque eu não almocei ainda, são 4h15 da tarde. Eu vou fazer aí um arroz, uma salada e um bife, que tá ótimo. E depois eu sigo viagem aí. Vamos lá? Vamos cascar um almoço, né? Eu gosto de comida bem temperada. Vou fazer um arroz, uma salada e um bife, né? Agora onde que eu coloquei o arroz? Nunca me acertam com esses fogão? Bom, então é isso aí pessoal. Tá aí o almoço feito, vamos almoçar. Estão servidos aí? Ó, já veio, né? Carninha, né? Agora eu tô com geladeira. Nem mostrei pra vocês, né? Eu cozinhei um pouquinho de arroz a mais, porque daí já fica pra janta, né? Tá aí meu almoço no dia de hoje, 4h da tarde, ó. Um arroz integral, um bife, cebolado e uma salada. Graças a Deus, Senhor, pelo alimento. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar que ele nunca venha faltar. Vamos comer? Vamos comer. Vamos pra geladeira, hein? Aí agora? Hum! Tá bom? Então é isso aí pessoal. Tem chão pela frente aí. Desde que não vai ser no Rio Verde e no Goiás, vamos fazer o carregamento lá amanhã na madrugada pra ser mais exato. Tá bem? Fica com Deus aí. Tudo bom! Tchau! 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 Tchau!